O mundo hoje está sofrendo tormentos. O mundo hoje está em dores de parto. Todas essas tragédias que acontecem são as dores de parto. E a igreja mesmo, mesmo, queridos irmãos, eu vou dizer uma coisa. A partida dos nossos dentes queridos, irmãos que dormiram no Senhor. Sabe como é que eu vejo isso, irmãos? Eu vejo que esses irmãos que o Senhor está levando, que o Senhor está permitindo, já estão sendo arrebatados um a um. Estão sendo arrebatados como primícias. E isso serve como consolo para todos os familiares, para os irmãos. Então essa mulher estava grávida, grita com as dores de parto. E as dores de parto estão cada vez mais curtas. O intervalo está diminuindo cada vez mais. As frequências estão aumentando. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um grande dragão. Dragão grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres. E nas cabeças, sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Esse é o único versículo que nos mostra que um terço dos anjos seguiu a Satanás na sua rebelião. Aqui as estrelas do céu são anjos. As quais lançou para a terra e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Interessante, irmãos. Quando fala assim que esse dragão se deteve em frente da mulher, a gente pensaria que o dragão quer matar essa mulher. Que o objetivo, o alvo do dragão é a mulher. Mas o restante do versículo mostra que não. Ele não está lá por causa da mulher. Ele não está interessado na mulher. Ele está interessado no filho varão. Logo que o filho varão nascesse, ele queria devorar o filho varão. Por quê? Porque esse filho varão é um vencedor. Versículo 5. Nasceu depois um filho varão. Como sabemos que ele é vencedor? Primeiro pelo próprio versículo. Esse filho varão vai governar as nações com o cetro de ferro. Ou seja, vai participar do reino milenar. Agora precisamos de outra prova. Que nos confirme que esse filho varão é o vencedor. Por isso, irmão, nós precisamos conhecer a Bíblia. Por isso que é importante ler a Bíblia. Precisamos de um versículo que mostre claramente que esse que vai reger as nações com o cetro de ferro é o vencedor. Precisamos desse termo, vencedor. E onde está isso? Apocalipse 2. Vamos lá. Apocalipse 2, 26. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá. Pronto, aqui está a prova. O vencedor vai ter autoridade para governar as nações e vai reger as nações com o cetro de ferro. Agora vamos para Apocalipse 12. O filho varão vai reger as nações com o cetro de ferro. Então, o item que une as duas passagens é o cetro de ferro. É reger. De um lado, do cetro de ferro e de reger, está o vencedor. E de outro lado está o filho varão. Pelo método comparativo de estudo da Bíblia, o filho varão é o vencedor. No filho varão de Apocalipse 12, é o vencedor de Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27. Então, está claro. Por isso, agora entendemos por que o dragão queria deorar o filho varão. Porque é o filho varão que vai acabar com ele. Quando nasceu o filho varão, o satanás já sabe, eu tenho só mais três anos e meio aqui na Terra. Então, o que o satanás está fazendo hoje? Tentando atrasar ao máximo o nascimento do filho varão. Neutralizando a mim e a você. Quanto mais tempo demorar para a formação do exército do Senhor, quanto mais tempo demorar para o surgimento dos vencedores, mais tempo ele vai ter na Terra para acabar com a ração humana, para fazer o trabalho dele. Então, queridos irmãos, não fique tão desencorajado se você sente que está sendo o alvo do ataque do inimigo. Porque se você hoje está sendo visado pelo inimigo, por um lado, queridos irmãos, humanamente falando, é difícil. Humanamente falando, temos que orar para o Senhor nos libertar, nos livrar, a gente pede livramento. Mas, por outro lado, vendo sob outro ângulo, é um encorajamento. Se você está sendo visado, é porque você já está, já é parte do filho varão. Preocupado eu ficaria se satanás me deixasse em paz. Nem o ataque dele. Tudo está tranquilo, numa boa. Aí eu ficaria preocupado. Sabe, irmãos, meu maior pesadelo quando era jovem era a aula de educação física. Não porque eu não gostava de fazer os exercícios. Eu gostava de fazer os exercícios. Calistênica, todas essas coisas. porque no Brasil você sabe isso. Toda vez que acabava, no final, na segunda metade da aula de educação física, era jogo de futebol. E eu era e ainda sou perna de pau. Eu não entro em campo. Naquele tempo, daí o professor de educação física, Paulo, Paulo e Pedro, você não escolheu o time. Eu quero o João, eu quero o Manuel, eu quero o Jorge, e quando acabava de escolher todo mundo, só ficava eu no meio ali. Daí o professor, faltou um. Daí o Paulo dizia para o Pedro, o japonês fica para você. O japonês fica para você. Ninguém me queria. E quando começou o jogo, ninguém me marcava. Porque eu não era ameaça para ninguém. Eu não jogava nada. Satanás está marcando você ou está deixando você ficar lá no meio do campo livre? Se você é um Neymar ou um Messi, você vai ser marcado severamente. Você vai cair muitas vezes durante o jogo. Não cai, cai que nem um Neymar, mas vai cair muitas vezes. Então, não fique tão desencorajado se hoje você se sente alvo do ataque do inimigo. Porque se você está sendo visado, é porque você é uma ameaça para o inimigo. Você muito provavelmente já está fazendo parte do filho varão. Está certo, irmão? Bom, vamos continuar ali. Ah, sim. E a nossa oração hoje é Senhor, me faça migrar rápido para o filho varão. Porque a mulher fica o filho varão que é arrebatado. Aqui está mais uma prova que é o arrebatamento dos vencedores. E ocorre antes. A grande maioria que a mulher vai ficar para a grande tribulação. Então, vamos lá. Versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nem ela sustentem durante mil duzentos e sessenta dias, que são três anos e meio. O filho varão é arrebatado até o trono de Deus, a mulher fica. Mas Deus quer guardar a igreja, que é a mulher. Então, deu um lugar para ela ser guardada, que é o deserto, que nós cremos que é a América do Sul, na qual o Brasil ocupa a maior parte. Mas será que a gente vai querer ficar no deserto? Uh, então, durante a grande tribulação, é uma boa ficar em posse de caudas, clima maravilhoso, é isso que a gente quer? Ficar em águas da prata ali, com aquelas águas boas que tem lá? Não. Nós não queremos ficar. Nós queremos ser arrebatados. Então, hoje, Deus está dando para nós a oportunidade de crescermos, de nos prepararmos para migrar para o filho varão. Por isso que Deus hoje está convocando o exército dele. Quem se alistar, se preparar, vai para o filho varão, que vai ser o exército do Senhor. e vai ser o exército do Senhor.